Dizem-nos que o Mateus depositou 10 mil euros num depósito com uma taxa de juros de 20% ao ano, com capitalização trimestral. Qual é o montante que o Mateus vai ter e quanto é que ele ganhou em juros depois de 6 meses? Então, há várias coisas que nós temos de ter em atenção. A primeira coisa é o montante que ele investiu. Investiu 10 mil euros num certo depósito. Depois temos uma taxa de 20% ao ano, que dizem-nos que vai ser aplicada com capitalização trimestral. Isto aqui também é importante. Em particular, quer dizer que o juro vai ser um juro composto. Depois perguntam-nos qual é o montante que ele vai ter e quanto é que ele ganhou em juros depois de 6 meses. Isto aqui também é importante. Então, a primeira coisa a fazer, e aquilo que eu vou chamar o passo 1, é converter isto num problema de percentagens. Reparem, eu vou chamar isto passo 1. E o passo 1 vai ser, vai ser converter para um problema que eu vou chamar de percentagem de aumento. De percentagem de aumento. De aumento deste capital que foi depositado. Então, a primeira coisa que nós temos de ter em conta é o montante. O montante que foi investido. Foram investidos, então, 10 mil euros. 10 mil euros que foram investidos inicialmente. Depois temos de pensar qual é que é a percentagem. Qual é que é a percentagem que nós vamos aplicar a este montante. E aqui agora falam-nos em 20%. Mas atenção, é 20% ao ano. Eles depois dizem que a capitalização vai ser trimestral. Reparem que ao longo de um ano há 4 trimestres. Ou seja, eles vão aplicar uma certa taxa 4 vezes ao longo do ano. Se eles têm 20% ao ano, e se o ano se divide em 4 trimestres, nós temos também dividir esta taxa por 4. Ou seja, vamos ter uma taxa de 20% a dividir por 4. Ou seja, 5%. A terceira coisa que temos de pensar é quantas vezes é que nós vamos aplicar esta taxa. Quantas vezes é que nós vamos aplicar este aumento de capital. E isso tem a ver aqui com estes 6 meses. Reparem que 6 meses vai ser o período do investimento. Como o depósito vai ter uma capitalização trimestral, isso quer dizer que ao longo de 6 meses vamos capitalizar o juro 2 vezes. Ou seja, aplicamos 2 vezes esta taxa. Portanto, a questão é quantas vezes é que nós vamos aplicar esta taxa. E vamos aplicar 2 vezes. 2 vezes. Então, agora, no segundo passo, nós vamos, de facto, fazer aqui as contas. Vamos aplicar, então, esta taxa 2 vezes. E este segundo passo é aquilo que eu vou chamar... Passo 2. Vamos aumentar... Vamos aumentar este capital que ele investiu, os 10.000 euros. Vamos aumentar este capital a uma taxa... É uma taxa de 5%. 5%... E vamos fazê-lo 2 vezes. 2 vezes. E podemos fazer isto de, pelo menos, duas formas diferentes. E eu vou, talvez, dividir aqui este ecrã em duas partes e vou fazer os cálculos de duas formas diferentes. Da primeira forma, fazemos isto, digamos que, passo a passo. Vamos calcular 5% de... Vamos calcular 5% de 10.000 euros. E como eu gosto de pensar nisto, é pensar assim... Ok, quanto é que é 1% de 10.000? Bom, 1% de 10.000 é 100. Então, 5% vai ser 5 vezes 100. Ou seja, vai ser 500. 500 vai ser 5% de 10.000. Então, o que nós temos de fazer é pegar neste capital inicial e vamos somar os 500 de juro. E quanto é que isto vai dar? Vai dar... Vai dar 10.500. E este aqui é o valor que nós temos depois de aplicarmos a primeira vez a nossa taxa de 5%. Mas isto foi o que aconteceu ao fim do primeiro trimestre. Ao fim do primeiro trimestre, nós tínhamos lá 10.500. Mas o dinheiro ficou lá durante 6 meses. Portanto, temos de aplicar uma segunda vez. Ao fim do segundo trimestre, nós temos de aplicar de novo 5% de quê? Bom, 5% desta quantidade aqui. Ou seja, de 10.500. E, mais uma vez, 1% disto são 105. Portanto, 5% são 525. 525. Que nós ganhamos de juro. Então, vamos ficar com o quanto? Vamos ficar com isto mais isto. Que vai dar 11.025 euros. Este é o montante que nós temos depois de aplicar a segunda vez a nossa taxa de juro. Este aqui vai ser o montante que o Mateus tem depois de 6 meses. O montante depois depois de 6 meses. E é, no fundo, a nossa resposta final. E, portanto, a conta está feita. Agora, este processo de fazer as contas pode ser um pouco chato. Porque reparem que aqui nós só tínhamos de aumentar 2 vezes. Porque o período em que o montante em que este valor ficou depositado foram só 6 meses. Mas imaginem que tinha ficado lá durante, não sei, 2 anos. Aí teríamos 8 trimestres e teríamos de fazer estas contas 8 vezes. O que não é muito prático. Por outro lado, nós podemos pensar assim. Ok, nós temos todas estas contas que fizemos aqui. Mas o único valor que era importante calcular era este valor final. Será que há uma forma de chegar a este valor final diretamente? E a resposta é sim. Ah, e é isso que nós vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui este montante inicial que nós vamos chamar x. E o que é que nós queremos fazer este montante inicial? Queremos somar este montante com 5% deste mesmo montante. Ou seja, a x queremos somar 5%. Ou seja, 5 centavos de x. E reparem que ter isto é a mesma coisa que ter. Eu posso colocar o x em evidência. É a mesma coisa que ter x vezes 1 mais 5 sem aves. O que também é a mesma coisa. Reparem que posso somar estes dois números. Portanto, isto é a mesma coisa que ter x vezes... E reparem que aqui é a mesma coisa que ter 100 sem aves. Ou seja, ficamos com 105 sem aves. E aqui ainda podemos simplificar isto. Reparem que podemos dividir em cima e embaixo por 5 e vamos ficar com x vezes quanto? x vezes 105 a dividir por 5 dá 21. E 100 a dividir por 5 dá 20. Então, ficamos com 21 vinteavos. Então, isto aqui é uma coisa bem interessante. Reparem que esta quantidade aqui é a quantidade que resulta quando eu aumento de x 5%. E o que nós chegamos à conclusão é que aumentar x 5% é a mesma coisa que multiplicar x por 21 vinteavos. É a mesma coisa que multiplicar x por uma constante. O que torna tudo mais simples. Sempre que nós quisermos aumentar x em 5%, nós simplesmente multiplicamos por 21 vinteavos. Então, se nós quiséssemos saber quanto é que iríamos ter depois de aplicar a primeira vez a taxa de juros, ou seja, ao fim de um trimestre, seria simplesmente multiplicar 10 mil por 21 vinteavos. E se nós quisermos saber o que é que acontece quando aplicamos a segunda vez, ou seja, ao fim do período de 6 meses, será multiplicar 10 mil por esta quantidade e depois multiplicar de novo por esta quantidade. Porque pensem assim, este valor aqui, esta quantidade aqui, que eu ainda não fiz as contas, mas se fizer, vai dar exatamente este valor aqui, mas esta quantidade aqui é aquela que eu vou aplicar de novo, 5%. E aplicar um aumento de 5% a uma certa quantidade é a mesma coisa que multiplicar esta quantidade de novo por 21 vinteavos. Portanto, basta multiplicar de novo por 21 vinteavos e tem o resultado de uma segunda aplicação desta taxa de juros. E reparem como isto aqui torna tudo muito mais fácil. Imaginem que eu aqui, em vez de ser duas vezes, queria aplicar, não sei, as tais oito vezes. Vamos supor que este dinheiro tinha ficado investido durante dois anos. Então era simplesmente multiplicar 21 vinteavos oito vezes, que é a mesma coisa que multiplicar 100 mil euros por 21 vinteavos elevado a oito. Então, tudo isto é mais simples quando nós vemos sobre esta perspectiva. Então, se nós quisermos saber qual é que é o montante depois de seis meses, bem, já sabemos que é este valor aqui, mas se quiserem, podemos confirmar para confirmar que de facto dá o mesmo valor. Então, vamos ficar com quanto? Reparem, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, portanto, podemos cortar este 10 e este 10 com estes dois zeros. Depois temos 21 vezes 21, que se fizerem a conta vai dar 441. Depois, multiplicamos isto por 100, aparecem aqui mais dois zeros, e finalmente temos aqui este 2 e aqui este 2 que sobrou, portanto, 2 vezes 2 dá 4, é isto tudo a dividir por 4. E agora estes 44 mil a dividir por 4 vão dar 11 mil, e estes 100 a dividir por 4 vão dar 25. E cá está, 11 mil e 25. Este é o montante depois de seis meses. Esta é também a resposta final. Depois de seis meses, o Mateus tem 11 mil e 25 euros. Esta forma de fazer as contas é muito mais prática, principalmente quando nós queremos aplicar esta taxa de juros muitas vezes seguidas. Aqui, nós obtemos essencialmente, diretamente, o valor final. provavelmente vocês já viram uma fórmula que nos dá o valor final que vamos receber no juro composto ao longo de um certo período. E esta fórmula é a seguinte, vocês provavelmente vão ver isto nos livros, ou já viram isto nos livros. P vezes 1 mais R sobre 100 tudo elevado a N. Em que P é o montante inicial que nós investimos, R é a taxa de juros e N é a quantidade de vezes, a quantidade de períodos em que esse juro foi aplicado. Neste caso, foi aplicado duas vezes, o R é 5 e P é 10 mil. Então, o problema está resolvido. Falta só calcular quanto é que ele ganhou em juros depois de seis meses. Mas isso aqui é muito fácil. Portanto, aqui o passo 3 vai ser calcular o juro. bem, mas isso é muito fácil. É simplesmente pegar no montante depois de seis meses e subtrair o montante investido. Ou seja, vai ser 11 mil e 25 e vamos subtrair os 10 mil que foram investidos inicialmente. E isso vai dar um total de 1.025. Este aqui é o montante que ele recebeu de juros depois de seis meses de investimento. Portanto, só para rever, nós começámos por transformar este problema num problema de percentagem de aumento, de aumento de uma certa quantidade. Chegámos à conclusão que havia um aumento de 5% em cada período. Isto tinha a ver com o facto da capitalização ser trimestral e o facto de haver um juros de 20% ao ano. Depois, percebemos que tínhamos de aplicar este juros duas vezes porque em seis meses há dois trimestres. depois fizemos as contas aqui no segundo passo e depois finalmente calculámos o juro. Ou seja, pegámos no montante total que ele recebeu ao fim de seis meses e subtraímos o montante investido e acabámos por ficar com o valor que ele recebeu de juros. O que ele recebeu o que ele recebeu é um dos trimestres e o que ele recebeu o que ele recebeu de juros. O que é isso?